No capítulo de hoje, Deus defende seu povo e o encoraja a se alegrar com a vinda do Messias. Além disso, são feitas promessas de vitória e de proteção por parte de Deus. Há dois versículos que têm ensinamentos espetaculares, além de outros. Um deles é o verso 8. Vamos tornar esse seu ensinamento bem pessoal. Da leitura de hoje. Primeiro, Deus promete acampar ao redor de você. Sabe o que isso significa? Significa que Deus estará perto para proteger você. Para que nada nem ninguém surpreenda você com o mal. Deus quer estar perto de você para defender você o tempo todo. Segundo ensinamento, Deus está vendo com atenção. Ou seja, Deus está atento ao que acontece com a sua vida. E está atento. Sabe por quê? Porque Ele quer ajudar você. Lindo o versículo, não é? O segundo versículo bonito é o versículo 9. Somos convidados a nos alegrarmos porque a salvação prometida pelo Messias é certa. A salvação é real. Algumas pessoas perguntam, por que devo ler a Bíblia? Na leitura de hoje, temos algumas ótimas respostas. Porque nela encontramos esperança de salvação. Porque nela encontramos a certeza da presença de Deus conosco sempre. Amigo, amiga, Deus ama tanto você que quer acampar ao seu lado para estar perto de você a fim de ser o seu grande ajudador. Bençãos para você no dia de hoje. Amigo, amiga, Deus ama tanto você que quer acampar ao seu lado para estar perto de você. Amigo, amiga, Deus ama tanto você que quer acampar ao seu lado para estar perto de você.